Fala aqui, fala pro Chiclete, onde você tá nessa hora? Dez e meia da noite? Doze horas, já deu onze horas. Entra? De onde? De Nova York. De Nova York, Chiclete. Nada que eu não tenho ideia. Hã? Mas o que que tá do meu lado e do seu lado? Os anjos de Deus. Nada mais coisa que você faz, né? Chiclete, você não imagina o que que você encontra no metrô de Nova York. Fala pra ela. Não, olha só, Chiclete. Olha só o tanto que é tagada, Chiclete. Olha aí, Chiclete. Olha só. Não, mas eu vou dar um jeito de mostrar, que eu vou levar o telefone pro lado de lá, Dispensar, Dispensar. Hã? Não, aqui assim, olha lá, ó. Hã? Hã? Olha só, tá aí. Hã? Chester, eu não vou filmar aqui não, né, Paulo? Chester, eu não vou filmar aquele negocinho não, né? Hã? Chester, eu não vou filmar aquele negocinho não, né? Que horas são, Paulo? 11 horas. De quê? Da noite. Aonde você tá? De onde? Paro de novo. Tchau, Chiclete. Bye.